É, gente, aqui ó, tem um negócio, tem um negócio, até tirei a trilha aí porque eu não sei nem como que eu vou falar isso pra você, vocês estão em casa aí, eu, eu... Será que eu falo, gente? Ó, você que tá almoçando aí, eu vou falar então, é o seguinte. Ó o gás! Olha! Olha o gás! Olha o gás! Olha o gás!